Sejam x e y, dois números reais, e que estão relacionados pela equação tal, tal, tal. Dessa forma, se x é igual a 10, então o valor de y será, pô, de boa. Essa questão aqui foi a mais fácil. A equação é essa daqui. Aqui, ó, 3y menos 2 é igual a x mais 15, né? x mais 15. Aí, qual é o bizu? Ele está perguntando, quando x é 10, qual é o valor do y? Interpretando, seria isso. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. Aonde tem x, eu coloco 10. Então, vai ficar 3y menos 2 é igual a 10 mais 15. Pô, essa daí é goiabado, ó. 3y menos 2 é igual a 25. 3y é igual a 25 mais 2. Então, 3y vai ser igual a 27. y é igual a 27 dividido por 3y é igual a 9. Então, quando x é 10, o y é quanto? 9. Olhando ali as opções, gabarito letra C. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço. Tchau.